Elner Cabral efetuar, lá está, Elner Cabral tem no interior de área Fábio Luiz e também Adrián e também Marinho. A bola para Fábio Luiz ainda existem, os homens da Académica, lá vai Fábio Luiz, o rebate pode surgir, a bola vai existindo, olha o rebate e é o golo da Académica! Académica! É da Académica! Mário e o seu nome! Felipe Souza! Felipe Souza está a ser abraçado. Completamente abraçado neste momento Felipe Souza. Grande momento, grande momento de rádio, eu que estou aqui... Absolutamente fantástico, aos 19 minutos desta primeira parte do remate de Marinho Certeiro e está feito o empate aqui no Marcolino de Castro. Francisco deixa-me dizer-te, eu que estou aqui... Ficou nos pés de Elner Cabral que levanta a bola, é para a velocidade de Adria, lá vai Adria, coloca muito bem, é para a velocidade de Diogo Valente, lá vai Diogo Valente, está sobre o lado esquerdo, Diogo Valente, cruzamento, cruzamento, é para Marinho, lá vai Marinho e é o golo! A Académica! A Académica! A Académica! Da Académica! Desceu o nome Marinho e não é uma, é duas! São as batatinhas da equipa da Académica, Felipe. É verdade, e a festa faz-se na bancada, nas duas bancadas em que estão adeptos da Académica, aqui atrás de mim vão-me cuspindo, é sempre uma boa forma de me aquecer, já que hoje não chove, vão mostrando as boas maneiras que andam aqui pelos adeptos da Oliveirense, mas de qualquer forma continuem a cuspir. É verdade, porque é a final...